O 19º Jantar da Polenta aconteceu neste sábado em Paulo Bento. O evento, que já é tradicional no município, reuniu mais de mil pessoas vindas de diferentes partes da região. Uma festa que é feita pela comunidade, por trabalhadores voluntários da comunidade e muito bem servida. Então, todo ano a gente participa junto e é muito bom. Bom, neste ano o município de Paulo Bento está incentivando a cultura e aí o município pagou a banda que vai tocar, o conjunto, através da cultura. É a primeira vez que as maragatas se apresentam aqui na região do Alto Uruguai. Já fizemos na festa do agricultor lá na comunidade do Chapadão, pagando o Paulo Costa. Temos agora a festa do aposentado também, que é promovido junto com a Sutrafe. A gente participa junto com todas as entidades. A preparação do jantar iniciou há 15 dias e contou com cerca de 80 voluntários da comunidade São João Batista de Areta. A gente já começa preparando, assim, uns 15 dias atrás a carneação, a preparação dos embutidos, né? E hoje o dia inteiro a gente está ali preparando a comida, né? Geral. E agora a gente já está quase em ponto de servir, né? Para fazer o principal prato da noite foi necessário mais de 50 quilos de farinha de milho, que foram divididos em quatro tachões e mexidos por seis horas ininterruptas. Nós, da diretoria, temos que agradecer todo esse pessoal que trabalha aqui. Isso ninguém está sendo pago, é tudo voluntário, né? É uma coisa, para mim, é emocionante ver toda essa ajuda. E com todo esse povo, e com toda essa educação, com respeito um com o outro ali, se respeitando no trabalho, isso aí é muito significante para nós. Além da polenta, o jantar contou com um cardápio variado, que foi acompanhado de salame frito e inatura, queijo, fortalha, morcela, codeguinho, arroz, mandioca com bacon, saladas, pão e costela de porco assada, que foi aprovado pelo público. A gente fica muito feliz e acho que é a melhor festa que temos aqui na região, aqui em Paulo Bento. Quero convidar quem não está hoje aqui, na próxima que estiver, que veio aqui prestigiar essa festa da polenta, que é muito importante para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Fico muito feliz e muito obrigado, prefeito, por ter nos convidado para vir aqui nessa festa da polenta. Estou aqui com o meu grande prato na festa da polenta. Um grande abraço a todos vocês e parabéns por esse evento aí. Nós temos também, através da cultura, a Semana Faropilha, que vai ser uma semana bem intensiva no município de Paulo Bento. Nós vamos começar na quinta-feira, dia 15, com os gaiteiros do Paraná, que vêm tocar no município de Paulo Bento, junto com o Compasso Galdério. São todas as noites, seis horas de baile. No dia 16, nós vamos ter o Walter Moraes e o grupo Os Vacarianos também. Show com o Walter Moraes, mais os Vacarianos, o baile. No dia 17, que é domingo, nós vamos estar começando às 17 horas com o Compasso Fandangueiro. E depois, a família Hortaça, fazendo o seu show também, naquele domingo. E no dia 19, vamos ter o Volmir Dutra e o grupo Criado em Galpão e o Compasso Galdério também. Então, fica aí o nosso convite. É junto com o governo do estado também. A gente conseguiu o recurso do governo do estado para poder estar fazendo com que a gente divulgue o município através de conjuntos. Pessoas que vêm de fora, mas sempre valorizando também o nosso pessoal da casa. E para animar ainda mais a festa, o evento contou com o grupo As Maragatas, que encantou e fez o público sair para dançar. E para animar ainda mais a festa, o grupo As Maragatas, que encantou e fez o público sair para poder estar fazendo com o grupo As Maragatas, que encantou e fez o público sair para poder estar fazendo com o grupo As Maragatas. As Maragatas, que encantou e fez o público sair para poder estar fazendo com o grupo As Maragatas.